Aí rapaziada, ó, dá uma ligada no bagulho, ó, olha a diferença Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal O que que a gente vai tá fazendo hoje, rapaziada? Pra dar continuidade no nosso trike aí, rapaziada, eu vou tá desmontando o motorzinho aqui, tá? Ele tá bem sujo, o último vídeo aí nós demos um rolezinho no barro com ele aí na pista de motocross pra quem não viu Eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma conferida lá que ficou bem legal, rapaziada Jodemos bastante na motorizada lá Então nós vamos tá tirando aqui, rapaziada, aproveitar que ele tá bem sujinho, tá? E por causa do barro daquele dia lá, rapaziada, encher o motorzinho d'água aí E a embreagem já começou a travar, desmontar essa parte do pino da embreagem aqui Dá uma limpada boa e dá uma geralzinha, rapaziada, pra dar uma continuidade no projetinho aqui do trike nosso aqui Aí já começa a montar tudo e fazer as ligações certinho, fechou, rapaziada? E vamos tá dando uma geralzinha nesse carburador também, rapaziada, abrir ele e limpar Pode ver que ele tá bem sujo de terra, ó, que dentro do terra aqui dentro aqui começou a travar até o acelerador e tudo Vamos dar uma caprichada aí no motorzinho e no carburador pra nós começar a já montar no quadro e fazer a ligação ali do acelerador, da embreagem Já pra nós começar a dar partida nesse trike aí, fechou, rapaziada? Então já se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like aí e compartilha o vídeo com os amigos, rapaziada Ajuda o canal aí, tranquilo? E pra quem tá chegando agora e não viu o processo da montagem desse trike aqui, como que foi feito o procedimento aqui Vou tá deixando a playlist também nesse trike aqui embaixo aqui, acessa lá pra vocês verem que tem uns vidinhos de todas as adaptações que a gente tá fazendo aí Fechou, rapaziada? Aí, rapaziada, já tira o motorzinho fora, ó, tá aqui em cima da mesa, tá sujo, que é só bexiga, tá? O que a gente vai tá usando aqui, rapaziada, ó Vou tá usando um verde aqui mesmo pra a gente tá limpando ele, tá? Um limpo alumínio que eu tenho aqui, uma esponjinha aqui de lavar roupa aqui, que a mulher vai ficar brava depois de eu tá usando Mas não dá nada Um pincelzinho pra limpar as partinhas difíceis ali, outra escovinha também pra ajudar E esse bombrinhozinho aqui pra a gente dar uma areadinha ali, rapaziada É, eu vou abrir tudo com o carburadorzinho aqui, lavar com o pincelzinho, tudo bem lavadinho Depois nós seca ele, tá tranquilo, fechou? As partes mais difíceis aqui, ó, essas estriadinhas aqui Vamos ver se a gente consegue dar uma limpada boa aqui Vamos ver o que a gente arruma aqui Aqui tem um adesivo aqui, ó Vou ter que dar uma esfregada a mais aqui pra ver se tira essas colas velhas que tá aqui, tá? Vamos ver o que a gente caça aí, fechou, rapaziada? Mas então é só isso mesmo que eu vou levar a usar aqui Que é o que a gente tem, mas tá tranquilo Acho que já dá pra fazer uma limpezinha boa aqui, rapaziada Bora lá então, vou ajeitar o barzinho ali, colocar um pouquinho d'água E ajeitar um cantinho ali pra nós começar a lavar Essa tampinha aqui também, rapaziada Essa tampinha no motor aqui, né, vai tá cromando elas, tá? Em outro vídeo aí, né, vai fazer esse detalhe junto com vocês aí Então já se inscreve no canal, ó, se for novo aí Pra não perder esse detalhinho aí, pra vocês aprenderem junto com nós aí Tranquilo, rapaziada? Deu uma testada, ó Com o próprio limpa-alumínio, ó, ele tá limpando bem mais Ainda tá dando um tomzinho meio brilhoso, rapaziada Tá ficando bonito Aí eu tô passando com o bombril também aqui, ó Tá vendo? Ó, pra você ver a diferença aqui em cima Metade que eu não passei, metade que eu lá de lá, entendeu? Isso aqui é só com o bombril, espirrou limpa-alumínio aqui E deu uma passada com o bombril, tá bom? Então depois eu vou dar uma esticada no bombril Vou tentar dar uma esfregada nele Dentro dessas estrinhas aqui também pra dar uma limpada, rapaziada Fechou? Mas só faça isso aqui com o bombril e limpa-alumínio Se o seu motor não for pintado, rapaziada Se ele for assim, não ferra do jeito que veio Se não for pintado Se for pintado, não faça não que vai danificar Vai manchar, beleza? Vamos lá O que é isso? Aí rapaziada, dá uma ligada no bagulho, olha a diferença, pra vocês verem aí, fica bem limpinho rapaziada, é uma limpa alumínio tá, como o motor tá no ferro aqui, ele vai limpar bem, agora se tiver pintado o motor não faça isso não que vai manchar tudo, fechou rapaziada? Vou fazer aqui rapaziada, vou pegar um bombril, vou dar uma amassada nele, pra ele entrar no reguinho aqui ó, questão de paciência, cuidado rapaziada que esse produto aqui, ele é forte, então não deixa secar no motor, beleza? Acabou de limpar um lado aqui ó, já mete água pra limpar, não deixa secar não, senão ele mancha também, fechou rapaziada? E aí 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 Não esquecer rapaziada, sempre quando vocês for lavar o motorzinho aqui ó, abre a tampinha da embreagem lá tá, dá uma limpadinha boa aqui ó e mete graxa lá depois rapaziada, tira o pininho lá também, a esferinha e soca graxa lá dentro lá, toda vez que você der uma lavadinha aí Faz isso aí pra manter engraxado, fechou, rapaziada? Pra ter mais durabilidade na embreagem aí Tranquilo? O motorzinho já era, rapaziada Daqui a pouco eu mostro pra vocês o acabamento que ficou Fechou? Vamos dar um talento agora no carburador aqui Vamos ver se tem surpresa aqui no filtro Tá enroscando aqui o bichão Tá aqui a sua barra aqui dentro aqui Que o peguinha lá foi insano Olha pra você ver a situação, rapaziada Puta que pariu, rapaziada Olha o que a gente faz com a bicicleta aí Vou deixar o vídeo na descrição aí do motocross que a gente fez Pra quem não viu, só acessar o link aí, fechou? Rapaziada, o ideal do carburador aqui seria lavar ele com gasolina Ou com descarbonizante, rapaziada Que ele é próprio pra limpar carburador, fechou? Mas como ainda não tem aqui, eu vou tá lavando aqui na água mesmo Mas depois eu já vou tá secando, vou bater um ar aqui Vou deixar sequinho, fechou? Pra não ter problema nem ferrujar nada aqui dentro Tranquilo, rapaziada? Mas se for lavar aí Tenta pegar um pouquinho de gasolina Se não tiver o descarbonizante aí Pega um pouquinho de gasolina aí E lava com gasolina mesmo Fechou, rapaziada? O filtrinho aqui dentro da água aqui Pra dar uma amolecida nas coisas ali Vamos tirar aqui a boinha Até que aqui dentro não tá tão suja É mais aqui mesmo, rapaziada Mas vamos dar esse talentinho aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.